Todo projeto, você vai fazer um projeto técnico. Vai lá, bota as caixinhas, tal, tal, tal. Esse projeto técnico, ele tem que acompanhar um projeto financeiro. O que é esse projeto financeiro? Quanto eu vou gastar para montar o provedor? Sei lá, vamos supor que você montou uma rede, vai gastar 25 mil para montar o provedor. Você tem um projeto técnico, aí você vai gastar 25 mil para montar o provedor. Você precisa ter algumas estimativas de quanto você venderia. Porque eu costumo dizer que todo projeto de provedor, ele tem um ciclo. Planejamento, execução, vendas, insistência na vendas, avaliação do projeto. Depois acabou.